Olá amigos do YouTube, gente inscreva-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é, Turbo Silêncio Bravio de novo, nossa, eu achava realmente que eu ia falar, não, tá lindo e maravilhoso, mas na minha opinião não está, tá? Olha, esse não é o velho Turbo Silêncio Bravio, e tá diferente, ó, tá com um novo motor, 140 watts, tá fortão, realmente tá fortão, tá? É, mas é o velho problema desse modelo aí, que eu achei que tinha melhorado realmente, eu realmente achei, tá? Porque ele veio alinhadinho, bonitinho, a hélice, bonitinha, não veio quase raspando a hélice na grade, como o outro aí, que o outro, inclusive, raspou a hélice na grade, era o de 70 watts, aí troquei, o outro veio com problema também, aí, nos hipermercados eu prestei atenção, tudo tremendo, tremelicando, esse Turbo Silêncio Bravio aí, fazendo uma barulheira danada, sabe, a base tremendo, porque trepida tudo aí, fica uma barulheira horrível, e eu achei que esse não ia pelo mesmo caminho, ele não está fazendo exatamente isso, mas está indo pelo mesmo caminho, tá gente? Está indo, só usei para testes ele, e ele está indo pelo mesmo caminho, ou seja, ele está começando a se trepidar todo, não é a hélice, aparentemente, deixa eu ligar, só para ver se a hélice piorou, desde a última vez que eu testei ele, vamos ver. Não, a hélice está retinha, retinha, uma belezinha, nessa parte melhorou bastante realmente, mas é isso gente, eu posso afirmar que pode sim ser um problema de lote, pode ser que justo esse modelo, toda vez que vem para o meu bairro, dá muito problema, tá? Mas não é só ele, a Arno dá problema também, é uma complicação, em todo bairro dá problema, mas o fato é que quando eu compro o ventilador no interior, eu não tenho um problema, vem tudo bonitinho, ele pode ser até barulhento, mas vem funcionando bonitinho. Agora, quando eu venho e compro no meu bairro, é impressionante gente, é defeito atrás de defeito, pode ter a ver com a logística, que as caixas sempre vêm amassadas também, tem isso também, mas essa não veio amassada não, pelo que eu me lembro, não veio amassada não, então não seria esse o problema, tá? Mas é um bom ventilador? É um bom ventilador sim, tá? Tem, parece que é boa qualidade, botãozinho é de boa qualidade, tem o pino de oscilação, que eu gosto bastante desse modelo de pino da Mundi ou da Arno também, não gosto daquele modelo que é embutido, o da Britânia, Filch e outras marcas aí, eu já não gosto desse modelo de inclinação, eu gosto dele, tá? Agora, ele parece ter uma boa qualidade, parece, mas eu não sei o que acontece com esse modelo, que ele começa a trepidar com o tempo, né? Algumas pessoas realmente dizem que tem há dois, três anos e ele continua ótimo, mas muitas pessoas dizem que em pouco tempo, dois meses, três meses de uso, ele começa a trepidar enormemente, e aqui está começando a trepidar, e não é o problema da Hélice, porque ela está alinhadinha, como eu disse, mas é um bom ventilador, é um bom ventilador sim, faz bastante vento sim, tá? Só que precisa levar em consideração uma coisa, tá? Como ele é de 140 watts, ele faz bastante barulho, tá? Se você não aguenta barulho aí no ventilador, esse ventilador não vai ser bom para você, tá? Você tem aí aquele azulzinho lá do canto, por exemplo, acho que é BVT400 ou PVT400, uma coisa assim da Filco, tem vídeos aí, inclusive falando sobre ele, ele é muito mais silencioso que esse, tá? Muito mais silencioso mesmo, e faz bastante vento também, tá? Esse daqui, se eu não me engano, costuma fazer 37 km por hora, por aí, tá? Vamos ver, vamos ver se ele está consistente, velocidade máxima, vamos dar uma olhadinha. Tem 6,5 km aí, tá próximo, vem a velocidade mínima. 28,5 km, ou seja, a velocidade mínima dele, assim como os outros lançamentos da Mundial, está fazendo mais vento do que a velocidade máxima dos seus antecessores aí, tá? Então, isso é aquilo, significa mais vento, mas mais barulho também, tá? Uma coisa acompanha a outra. Vamos só ver o consumo dele. Deixa eu mostrar a etiqueta. Antes de mostrar o consumo, vamos ver aqui. Segundo o PROCEL, esses são os dados. Hélice 40 cm, vazão 1,22. Mas está longe disso, tá? Muito longe, porque a vazão do Arno é 1,23 e faz muito mais bem do que ele. 3,90, eu não lembro se o Arno consome 3,80. Então, é tanto que ele não ficou na B aí de eficiência, tá? Agora vamos ver. Então, teoricamente, ele vai fazer 115 watts, por aí, tá? O Arno também não faz 126 watts, não. Ele consome um pouco menos aí do que fala, do que se fala. Não sei o motivo dessas diferenças aí, não. Mas acontece, tá? Então, vamos lá. Vamos ver a velocidade minima dele. Se for comparar com o outro, com o Black Premium aí, o Premium Black, vai fazer uns 70 watts, mais ou menos. Vamos ver. Consistente aí com o Black. E a 282, 85 watts, vamos ver. Agora vamos ver a máxima. Vai fazer uns 115, talvez, por aí. 109 watts, um wattzinho aí é mais só do que o Premium lá, o Black Premium. Então, é pouca diferença, tá? Mas, então, é isso. Ou seja, é um ventilador que vai fazer bastante vento? É. Mas, olha que interessante. Ele vai consumir, segundo o Procelco, eu ainda não lembro quanto deu o teste de consumo do Force, mas vocês podem procurar aí nos vídeos que tem. Ele vai consumir um pouco mais do que o Force e vai fazer menos vento. Lembrando que o Force faz de 43 a 47 km por hora. Ele faz 36, 37, né? Então, ele ficou devendo bastante a ineficiência em vento, né? Mas, comparado ao Turbo Bravel anterior e ao Maxi Power, Power Black, Premium, vários outros daí da Mundo, ele está na frente, está fazendo muito mais vento. Esses anteriores faziam, em média, 27 km por hora, 28, né? Ele está 36, 37 km, é bastante mesmo. Esses 10 km dão muita diferença. Quando você está com aquele calorzão, eles vão fazer muita diferença, tá? Agora, o meu problema, de novo, é esse modelo se inclinando a ficar trepidando demais e batendo até a base. Me dá a impressão que daqui um mês, dois meses de uso, eu não vou usar tanto ele, porque eu confesso que eu gostei mais do de 8 pass, tá? Então, eu acabo dando uma preferência aí na hora do calorzão mesmo de pôr o Turbo Silencio Max ou o de 8 pass, tá? Que é o Force 8. Mas eu acho que se eu ficasse usando mesmo todo dia, todo dia, ele ia começar a trepidar de um jeito que eu não ia aguentar o barulho. Mas, vamos ver, opa, ó, eu vou mostrar um pouquíssimo uso, só nos testes aí tudo, o estado que ele já está de trepidação. Não sei se vai dar para vocês verem, mas a gente tenta. Vamos tentar, para ver se dá para vocês verem. Vamos ver. O estabilizador da câmera está compensando. Não está dando para ver, mas está, está trepidando para caramba. Esse, dos lançamentos da Mundial, esse é o único que está fazendo isso, tá? O Maxi Premium Black Premium lá. Deixa eu ver o nome dele. Maxi Power Black, está aqui do meu ladinho. Não trepida nada, fica bonitinho, firminho, tá? O Force 8 também, nada, nada. Não tem uma trepidaçãozinha, nada. Bonitinho, firminho, daí fica difícil gostar desse modelo. Fica muito difícil. Eu sei que tem gente que adora esse modelo. Mas, olha, é o terceiro ventilador que está passando pelas minhas mãos, que está... os dois primeiros trepidavam tanto que não dava para usar. Além da aérea se raspando na grade. Mas é um terceiro ventilador que está passando na minha mão, desse modelo bravo, que está realmente caminhando para se trepidar. Já está trepidando todo, mas vai se encaminhando para trepidar de um jeito que você não consegue usar de tanto barulho. Vai começar a tremer a base, fazer uma barulheira enorme. Todo mercado que eu vou, tem um turbo silêncio bravo. O negócio está trepidando todo, fazendo uma barulheira. Fica complicado, tá? Mas, como eu já disse, tem pessoas que têm esse ventilador, modelo antigo, há dois, três anos, e falam que não trepida, que é alinhadinho. Então, sabe? É ótimo, o ventilador é ótimo, desde que não trepide. Mas, os que eu estou vendo, estão trepidando. Mas também é aquilo, essas pessoas que não estão trepidando, então, talvez tenha sido um lote, todos os lotes que mandou para o meu bairro, veio com problemas, né? Então, pode ser isso, né? Mas, é um bom ventilador. É um bom ventilador, sim. Faz bastante vento, a qualidade é boa. É só essa história da trepidação, que eu não sei se é um problema isolado, mas, se não for, aí realmente, na dúvida, gente, eu pegaria, se meus ventiladores pifassem, e eu tivesse dinheiro para comprar dois ventiladores, hoje, vamos dizer que está tudo ligado na tomada, cai um raio, por exemplo, perde tudo, alguma coisa assim, se eu tivesse o dinheiro para comprar, eu compraria o Arno Silêncio Force de 40 cm, que esse não dá para ficar sem, e o Force 8 da Mundo de 8 Paz, que está muito bom, sim. Mas, então, é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Lembrando, eu não estou falando para você não comprar ele, nada disso, mas o meu está trepidando. Outros dois que eu tive estavam trepidando, que eram de 70 watts, tá? Então, isso me deixa meio desanimado com essa linha brava, mas tem gente que está falando que está muito bom e não está trepidando, tá? Então, tem isso aí também. Agora, sinceramente, eu acho que o Maxi Power, e o modelo novo, tá? O 140 watts. E o Force 8 tem mais chances, realmente, de não trepidar e não dar problema. Mas, né? Mas é isso aí, então, amigos. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Se inscrevam no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho. Ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 300 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Até mais, amigos.